Música Meu Deus que saudade da vida que eu tinha Na minha rocinha lá no meu sertão Da moreninha que eu tanto queria Que eu um dia dei meu coração Da moreninha que eu tanto queria Que eu um dia dei meu coração Linda moreninha do corpo parceiro Olha, feiticeiro foi meu grande amor Depois mais tarde fugiu pra cidade Deixando em meu peito só uma grande dor Depois mais tarde fugiu pra cidade Deixando em meu peito só uma grande dor Olha o Zé do Rancho no violão Olha o Escurino Zabumba Música Hoje vivo triste sem ter alegria Uma vida vazia sem felicidade Da moreninha que eu amei um dia Eita minha rocinha só ficou saudade Da moreninha que eu amei um dia Eita minha rocinha só ficou saudade Música 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 Música